Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz Gabriel Batista Neves, eu sou diretor secretário da Escola Superior de Advocacia Orlando Gomes e estou aqui hoje para apresentar um pouco a escola para vocês e fazer um convite a todos. Dizer que a escola está sendo toda montada com base em um princípio inovador, preparar os advogados para a advocacia. Nossos cursos, seminários, eventos, todos estão sendo pensados para preparar o advogado para ele enfrentar a sua realidade da sua profissão. Seja oferecendo cursos práticos, oficina de peças, inglês jurídico, curso de oratória, PJE, que são cursos que buscam não só a qualificação na sua área de trabalho específica, prática, mas também preparar para gerir um escritório, para administrar um escritório. Essa é a função da ESA. Diferente de outras instituições, a ESA é a única instituição que prepara o advogado para exercer sua advocacia. É uma escola de advogados para advogados. E, agora, pessoal, de forma inovadora, nós estamos lançando os cursos online. Os cursos online é a possibilidade de, em um só clique, acessar todo o conteúdo da ESA, que você, advogado, poderia acessar de forma presencial, no modelo online. Acesse nossa plataforma, acesse o site da ESA e seja muito bem-vindo. Conheça a ESA, conheça a escola, conheça os nossos cursos online.